Com o Paulinho japonês, vamos pra cobrança Vem direto a batida Gol! Borges! Parecia que ia pintar uma jogada ensaiada Ele mandou, foi pro gol mesmo Mandou direto A finalização não deu, recupera a sua Eva Vengui, disparou, foi pra cima Tem a chance, pé esquerdo no peito Do Blumenau, Paulinho Defesaça do Vinho, plantou ali, não virou a cara E a sua Eva vem de novo, tem a chance O chute rasteiro, defesaça, a bola entrou Gol! Chora, mas entra, ó A insistência Ele bateu bonito de pé direito Recebeu um passe bonito Faz a defesa, o PH também não trabalha tanto assim, né O Vini Mello um pouco mais acionado Olha o Blumenau tentando, de primeira O chute vai pra fora, Yuri Muito bem no desarme E a sua Eva tentando Boa recuperação Pode pintar o primeiro gol do Blumenau Olha a chance! Que lance lindo Boa chegada A recuperação foi do Diogo Aí chegou também o Willian A sua Eva tá só esperando Troca de passes Deu certo Recebeu bonito Limpou a jogada Bateu pro gol na trave Tem a chance de novo Peruso pra trás Olha esse chute de direita Que pancada bonita do Yu Mais nesse segundo tempo Olha o chute aí de novo, ó Na primeira bola Os três jogadores Opa! Olha esse vacilo Vai pintar o gol Tá na rede! Novo Gui O vacilo do Blumenau Que pressionava O de vocês Valdinho na habilidade Tentou o passe Não deu Se enrolou Blumenau recuperou Tem a chance Vai pintar o segundo! A voltar, né? A tempo Mas ficou lá na frente Busca o ataque Recupera o Blumenau Tem a oportunidade agora Pode pintar o chute O Willian Se movimenta! Gol! Na casa Gol do Yuri Olha que roubada de bola Do Gamarra Bateu pro Gama O que que tá acontecendo Com a Soeva Deu uma desligada Ali no Ian Rapaz, ele deu um giro Olha a chegada agora Do Blumenau Gol! Gol do Blumenau Tudo igual Esse passe No meio da defesa aí E agora a equipe da Olha a pancada Pra fora Agora a equipe da Soeva Tem que baixar um pouquinho mais Sua linha de defesa, né? Pelo meio Bom passe Olha o Valdinho Limpou Passe! Gol! Trabalha muito bem na defesa Trabalha bem no ataque O Valdinho deu uma limpada agora Criminosa Tchau! Tchau! Tchau!